A gente fala agora de esporte, gente, porque o time de Três Lagoas Sub-15 entra na disputa. Vai disputar duas partidas decisivas neste final de semana. O repórter Isael Espíndola tem as informações. Um final de semana eletrizante para o time de Três Lagoas Sub-15 de futebol. Sábado, mata-mata na Copa AMI lá em Araçatuba. E no domingo, a primeira partida da semifinal do Sul Matogrossense Sub-15. Sobre este assunto, ou melhor, sobre este final de semana decisivo que eu converso com o técnico Renato Ribeiro, mais conhecido como Pastor Renato. Um final de semana em que não temos mais o que treinar, é encarar de frente. Dois jogos decisivos, primeiro em Araçatuba, semifinal da Copa AMI, ganhou para a final. E no domingo, vamos enfrentar aqui a portuguesa, no madrugadão, às 18h, horário OMS. É uma equipe que todo o estado do Mato Grosso do Sul fala que é a favorita. Mas nós estamos com os pés no chão, trabalhando todos os dias, conversando com o elenco, para que a gente possa fazer o melhor. Mas vamos enfrentar de igual para igual, com todo respeito à portuguesa. Vamos, primeiramente, falar de sábado, lá em Araçatuba, o mata-mata. Os atletas já vão estar descansados? O plantel é bom? O senhor consegue montar dois times para essas duas decisões? É isso que a gente já está trabalhando. A gente está trabalhando, o nosso plantel é 40 atletas, então a gente está trabalhando. E o mais importante é você oportunizar esses meninos e der cancha para eles. Esses meninos é ganhar experiência e para ganhar experiência, eles têm que ter oportunidade de jogar. E chegamos nas finais, é uma semifinal. A Copa AMI, sábado em Araçatuba, ganhou, vai para a final, perdeu, está fora. Então, é um jogo preparativo, tanto para a sequência dos trabalhos e também preparando esses meninos, dando cancha para esses meninos. Então, são decisões que são muito boas. Muito boas, por quê? Porque nós trabalhamos com o time regional aqui de Três Lagos, da cidade. Nós não temos alojamento, tá? Ali, Araçatuba, o pessoal tem alojamento. Eles pegam os melhores da região, Penópolis, Birigui, Havaian Dava, ali, toda a cidade ali, pessoal de Rio Preto, vem atleta jogar por eles. E nós não, o nosso time é um time regional, um time formado aqui em Três Lagos. Então, a gente fica feliz, Israel, por quê? Os meninos, a evolução desses meninos. A dedicação deles, né? Os pais por trás também, incentivando, que isso é muito importante. E, acima de tudo, mais uma vez, agradecer ao prefeito Ângelo Guerreiro, secretário Rialino, que está oportunizando esses atletas jogando em alto nível. Agora, pastor Renato, a Copa Ames, lá em Araçatuba, do oeste paulista, é muito forte. Como o senhor mesmo falou, a estrutura dos times já são de estruturas de times profissionais. Alojamento, fisioterapeuta, enfim. São atletas já, crianças, já com a visão de atleta. No entanto, domingo, a primeira partida aqui em Três Lagos, do Campeonato Sul-Mato Grossense, e vai encarar uma pedreira, que é a portuguesa, inclusive foi o primeiro time a se classificar, vencendo de goleada o time do operário. Como é que essas crianças, como é que esses atletas vão ter cabeça para o domingo? Esses meninos já vêm trabalhando. Há dois anos, eles já estão vendo o que é a filosofia de um trabalho, o cronograma de um trabalho. Então, a gente vem trabalhando dentro de campo e o extra-campo. E futebol, tudo é trabalho. Trabalhou, que você trabalha na semana, você vai jogar no final de semana e você vai conquistar. Então, eu tenho colocado isso para eles em prática, tenho falado para eles. Esses jogos outrora, eu sempre, nas preeleções, eu tenho falado para eles da maneira que nós vamos jogar, o posicionamento, para eles tirarem essa adrenalina e jogarem com alegria. Tem que ter alegria nas pernas. Por quê? Eles não vão ser cobrados. A gente está para ensinar. Ensinar é por quê? É base. É uma base, então a gente tem que ensinar. A gente está o dia a dia conversando. Às vezes, um está de cabeça abaixo, você vai e pergunta o que está ocorrendo, vamos trabalhar. E com a cabeça erguida, prestando atenção no trabalho, dá para jogar de igual para igual com a portuguesa. Por que não tentar uma vitória? Agora, o que é a meta do treinador? Um título na Copa Oeste Paulista ou um título sul-mato-grossense? Sabe, Israel, a gente está trabalhando. A gente está trabalhando para buscar o resultado. Os dois, o que vir vai ser, benção de Deus, tanto a AME, tanto o estadual. E a gente vai estar trabalhando com todo o respeito às equipes. A gente vai estar buscando o resultado para a gente ir para os sinais. Dá certo. Boa sorte, então. Então, o time de Três Lagoas, sub-15, joga amanhã, sábado, em Aracatuba, numa partida de mata-mata. Ou seja, se vencer, avança para a final. Não tem descanso, porque no domingo já encara o poderoso time da portuguesa, que goleou o operário, inclusive é o time favorito. E é claro que a gente fica aqui na torcida para os nossos meninos. Volto aos estúdios. E é claro que a gente fica aqui na torcida para os nossos meninos.